O que te interessa a minha axila? Ela é minha. A minha pele é uma dança em movimento. E se liberta, mulher. Cada um tem seu jeitinho de ser. Suvaco bordinho é lindo. Descobri um câncer de mama. Tem algo muito mais forte do que uma cicatriz. Algo chamado vida. Aquilo que te faz feliz, te deixa livre. Eu prefiro a minha axila sem pêlos. Eu tatuei só pra continuar a minha personalidade. Eu não sou uma boneca. Tenho muitas manchinhas. Isso me faz ser milhões de idade. Eu tenho as axilas mais brilhosas do Brasil. Faço maquiagem, uso brinco. Tipo, é um cibaco, o problema. A minha é normal. Tanto ter pelo como não ter. Cada um faz o que quer. Gostaria que isso não fosse um problema pro resto do mundo.